Música Música E a morena veio pra cá, na canção, que tem que ver o que pode virar Não é mulher pra homem nenhum, o talento e o político satisfeito, tudo sem conversar Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá meu coração Quando eu aparto essa cintura de vilão, que tem que ver o arrepiado, o arrepiado Que tem que ver o arrepiado, que tem que ver o que pode virar Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá meu coração Oi, de cá, de abandoned Ein, Guttunga Titura decilagia Fina, fina, fina dinhinha Titura empalcavinha Pequeninha fina Titura gamer Oi, de cá, deolor Titura deEd ona Titura de citadinha Fina, fina, fina dinhinha Titura empalcavinha Pequeninha fina Titura de menina De cara é coração Amém. 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 Amém.